No Domingos de Terror de hoje eu quero falar sobre o filminho de terror britânico que pra mim conseguiu ser super lentemente bom e foi um entretenimento agradável. Principalmente porque é um filme que pra mim saiu do habitual, sabe? Saiu daquela caixinha de filme de terror que a Xixi constantemente tem assistido. Ele é um filme de 2021 distribuído nos Estados Unidos pela Shudder. Aqui no Brasil ele chegou pelo Globoplay com o nome The Power. Horror na escuridão. Sempre tem um subtítulo. E nessa história nós temos uma abordagem pra aquela típica premissa de filme de fantasma que a gente já viu várias vezes antes. Mas a trama é ambientada na década de 70, quando os mineiros estavam constantemente entrando em greve. E em consequência disso haviam vários apagões. E um deles é abordado aqui no filme. Tanto que ele é o grande estopim pra toda a história que a gente vai acompanhar. Já que nós conhecemos a Val, que é uma nova enfermeira em um hospital. E o seu primeiro dia é marcado por um breu completo que acontece no seu setor. E ela acaba sendo atormentada por uma presença sobrenatural. Que ela fica ali o filme inteiro tentando investigar. E nós também tentamos investigar. Ela na verdade tenta mais correr do que investigar, né? Mas tem um ponto que ela tenta ali meio que ver. Será que eu tô ficando doida? Será que na verdade tá acontecendo alguma coisa? E um ponto realmente começa a acontecer muitas coisas com ela. E a gente fica tentando descobrir qual o motivo desse espírito perseguir tanto a Val. Qual a mensagem que o filme quer nos passar. E quanto mais o filme avança, mais ele vai entregando ali algumas respostas pra nós. Depois a gente junta todas as peças do quebra-cabeça no final. E a maioria das coisas acaba fazendo sentido. A atriz Rosie Williams protagoniza o filme aqui com uma personagem que consegue entregar boas cenas de susto. E a performance dela é bem digna pra protagonista. E ela consegue entregar aquela final girl, sabe? De filmes desse gênero. Então ela consegue ser uma garota convincente, ao mesmo tempo ingênua, assustada. E que corre atrás do que ela quer. E no geral eu achei que The Power é aquele filme que promete muito pouco. Mas ele até que consegue fazer muito com esse pouco que ele promete. O terror aqui é usado de uma maneira mais psicológica. E a gente vê muitas das cenas acontecendo nos corredores escuros de um hospital. Então não é uma coisa muito grandiosa. Mas quando a gente tem ali os leves jumpscares e algumas possessões assustadoras acontecendo. Essas cenas servem muito pra criar toda a atmosfera maluca do filme. Porque, como eu disse novamente, eu acho bom ressaltar. Não é um filme grandioso. Mas pra um filminho indie, ambientado num único lugar, com poucos personagens. Ele conseguiu ali me prender bastante. Mas assim, o filme vai afastar algumas pessoas, sabe? Não é aquele filme que vai agradar todo mundo. Se você não gosta de filmes um pouco mais lentos, esse filme não é pra você. O ritmo dele não é um dos mais agradáveis pra todos. Mas eu, pelo menos, gostei da construção do filme. Não foi um filme que eu achei tedioso. E, na verdade, a mensagem do final valeu a pena por todo o resto. E a gente entende tudo que estava acontecendo. E os debates apresentados durante o filme, né? Acabam tendo esse desfecho gratificante e até empoderador que finaliza o filme com chave de ouro. Então, o final faz o filme inteiro valer a pena. E eu acho que você deveria dar uma chance lá no Globoplay. E é isso que eu tinha pra falar sobre The Power. Eu curti a experiência. A partir de agora, eu quero falar com spoiler sobre o filme. Então, se você ainda não assistiu, para o vídeo aqui. Mas já deixa o like, se inscreve no canal no botão vermelho. E não esquece de comentar lá embaixo se você pretende assistir. Mas se você já assistiu, fica aí pra gente conversar um pouco mais. Eu me sinto culpado por dizer o que eu vou dizer. Mas uma das coisas que eu mais gostei desse filme é a maneira com que ele faz a sua protagonista sofrer. Eu sei, eu sei. Isso é sádico pensar que eu gosto de ver a protagonista sofrer. Mas, gente, eu amo a Rashmi para o Inferno. Eu já falei isso num vídeo que eu fiz sobre o filme. Mas eu gosto de ver protagonistas sofrendo. É mó legal ver elas sendo arremessadas, torturadas. E depois, no final, elas, tipo, ah... Elas ressurgirem igual uma fênix e entregarem aquele desfecho de Final Girl. Então, ah, eu gosto. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? A Val sofreu o filme todo. E além dela ser atormentada por um fantasma. Ela ainda era atormentada por problemas do passado dela que envolviu ela ser abusada. Mas o grande ponto apontado aqui no filme é que ela foi atormentada por um fantasma naquele hospital. E ela nem sabia muito bem o motivo. E ela ainda foi torturada pelo fantasma. Consuída pelo fantasma. E, acima de tudo, foi taxada de louca pelas colegas de trabalho que desacreditaram dela. E essas mesmas colegas de trabalho também não eram muito boazinhas, né? Então, quando a gente descobre a reviravolta sobre elas, eu fiquei... Hum, eu não gosto muito de vocês. Pelo que eu entendi do último ato do filme, essas colegas aí dela encobriram que um médico era meio que um estuprador, né? Ele abusava das crianças ali do departamento que ele cuidava. Ele abusava da alifantil do hospital, então assim, ele abusava de criança, gente. E isso deixou a trama do filme ainda mais pesada pra mim. Porque quando a gente chega no final e tem toda essa reviravolta, aí a gente entende o porquê. Todas as personagens ali tinham um grande trauma. E porquê que essa tal entidade era tão manipuladora, possessiva? Porque ela queria apresentar a verdade. Só que ela não tinha uma forma de apresentar. E ela acabou fazendo o que ela fez. Que foi torturante pra estar diando a Val, né? E nesse desfecho, a gente até acaba torcendo pro espírito vingativo que começa ali a possuir a Val. E quando a gente tem essa tal chave de virada, o filme muda totalmente o tom. E as peças começam a se encaixar, fazendo com que a gente fique mais empolgado pra ver o desfecho de toda essa doideira. E eu não sei vocês, mas eu não esperava pela reviravolta do médico ali, legal, bonzinho, ser o grande vilão. Eu realmente não tava esperando por essa. Eu, na verdade, tava achando que era só mais um filme de um hospital assombrado, que assim, a luz acabou. E daí até uma enfermeira começou a ser atormentada por um dos fantasmas de um antigo paciente do hospital, que a gente não sabia quem era, que ia ter uma explicação boba no final. Tanto que eu achei que o título The Power fosse sobre a energia, né? Tipo, power, de energia. Mas, na verdade, o power usado no título se refere ao poder, à autoridade do tal médico. E o final do filme deixa isso muito claro. Tanto que a Val descobre a identidade do abusador, através ali dos desenhos da Seba. E quando ela cai na real que o Dr. Franklin era o grande big boss do hospital, e que ele nunca seria incriminado por ter ali abusado da Gale, que é a nossa fantasma. Já que todos acreditam que ele é um cara legal, que ele nunca faria uma atrocidade. E ele até mesmo afirma que ele tem poder naquele hospital, e que a Val não podia fazer nada pra impedir ele. Mas aí é esse ponto que a Gale volta dos mortos, porque a Val chama ela e fala A Gale vem, vem, mata esse canalha, que é abusar dela, né? E abusar da Val. E daí a Gale mata ele numa cena super satisfatória, que eu amei. E a gente até descobre nesse final que toda aquela assombração que a Gale começou a fazer com a Val era pra tentar avisar ela que o Dr. Franklin era um abusador, e a Gale não conseguia se comunicar direito, tanto que ela só conseguiu assombrar a Val, porque a Val já tinha cicatrizes de um abusador do passado dela, que era o seu diretor. E assim, ela poderia conseguir entender melhor o que a Gale passou. Então foi uma história sobre duas pessoas abusadas tentando se comunicar, mas elas não sabiam transmitir a palavra uma pra outra, sabe? Pelo menos na minha perspectiva, foi mais ou menos isso que o filme quis passar. No geral, eu senti que o filme deixa muita coisa subentendida nas entrelinhas, e você tem que pensar um pouco pra você juntar as peças do quebra-cabeça, mas quando você junta e o filme consegue até que mastigar bastante do que ele queria construir no final, você tem esse terror psicológico bem construído, sabe? Um terror psicológico sólido, que entrega a proposta dele de uma maneira boa, e consegue sair um pouco da premissa clichê. Esse, obviamente, não é um filme que vai agradar a todos, não é o melhor filme do mundo, mas ainda atingiu muito o objetivo. Eu, pelo menos, achei ele intenso, amedrontador, chocante, impactante, e conseguiu fazer tudo o que ele queria prometer. Ele conseguiu entregar pra mim tudo o que ele queria. Eu gosto de filmes que saem um pouco daquela atmosfera habitual que a gente tá acostumado, e esse filme não vai ter muita visibilidade, mas eu acho que é melhor do que muitos filmes que estão saindo ultimamente. E era isso que eu tinha pra falar sobre ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí se vocês já assistiram, o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos Domingos de Terror. E eu fico por aqui, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.